Oi, meu nome é Leandro Rosário, esse é mais um vídeo pra ajudar mais longe. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da loja Smart Compre Bem do Altramas. Agora eu vou mostrar a primeira loja deles. É a loja matriz deles. Pra vocês verem um pouquinho como é que ela funciona. Então vamos lá. Antes de mais nada, vou mostrar aqui um pouquinho a loja. É uma loja que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis caixas. É uma loja que tem 430 metros quadrados e vende 2,790 por metro quadrado. Vende 1,2 milhões, é. A loja deles já bate. Que fruto dele. Que hoje representa quase, eu acho que 17 aqui, ó. Dali pra lá é a loja. E daqui pra cá é os perecíveis. Ou seja, 50% da loja perecível, 50% da loja mercearia. Com um, dois, três. Um cachorrinho com Arnão. Com Altram, quatro. Pra ele ficar puto. Cinco, seis. Corredores. Então a loja tem seis corredores. Vai fazer essa mudança de piso aqui logo, logo. Vem mostrar um pouquinho. Tem pizzaria. Fazendo pizza na hora, mas ele vai desativar porque não tá funcionando pra ele. Não significa que não funciona, mas pra ele aqui não tá funcionando. A gente vai colocar aqui, ó. Tem dois, quatro, seis, oito geladeiras de congelados. Balcãozinho de açougue ali bonito. Balcãozinho de padaria ali bonito. Pizzaria que a gente vai desativar. Foi uma das discussões de hoje. Não é? Sim. Sim. Você vai ficar com o seu lado? Não, mas se você ficar, sempre é bom, né? Sim. Deixa eu então fazer. Já que você vai ficar do meu lado, deixa eu te grampear também. Deixa eu grampear o Altram aqui. Ah, ele tem esse negócio aqui do pique-saque aqui que é muito bom. Daqui a pouco eu vou explicar o que ele fez. Agora só cuidado porque o que você vai falar vai sair. Sim. Então não sei se vocês conhecem esse processo aqui, mas basicamente você tem um cofre inteligente que ela vai colocando as notas ali. E aí depois o cofre é deposita na conta. E ela pega ali o comprovante do depósito dela. Vai fazendo isso ao longo do dia. Então agora no final do dia são poucas coisas que ela tem que fazer. Mas além disso ele tem isso aqui, ó. Isso aqui é o que mesmo, Altram? É o pique-saque, né? Que aí é depositado na conta. Entra na conta na hora. Então instantaneamente eu não pago nada. E as pessoas vão sacando, né? Eu vou depositando, as pessoas vão sacando e ficam nesse fluxo. Como se fosse um caixa 24 horas. Sim. Só que aqui só saca com pix. E você não saca com cartão. Então aqui eu faço a sanguínea de caixa. E o cara que quer o pix, ele vai aqui. Digita o valor. Lê o QR Code. E o dinheiro sai. Caramba, pô, pix. É? Interessante. Bom, né? E ela faz aquilo ali, ó. Isso. É isso. Não vou mostrar qual é não, mas tá tudo bem. E eu vou... Deixa eu acender a luz. Então se acenda a gente. Deixa eu contar uma coisa importante, tá? Esse tipo de cofre aqui é bom que ele esteja inclusive visível para as pessoas. Porque o bandido, quando sabe que você tem cofre inteligente, ele não vem porque não tem dinheiro na loja. O dinheiro tá no cofre. O dinheiro é depositado em D0. E não existe dinheiro aqui disponível para o cara poder roubar. Então mostrar que tem cofre inteligente, a empresa de cofre inteligente manda deixar essa merda exposto. No meio do caminho, se possível. Porque uma vez que tem a cofre inteligente, você... Porque o cara sabe que não tem dinheiro. Não tem dinheiro na loja. Então isso é... Não caiu não. Ainda estamos aqui. Vou mostrar um pouquinho da loja. Aqui a gente tava falando da pizzaria. Porque ele montou uma pizzaria aqui. Um modelo de negócio de... Negócio dando negócio. Montou a pizzaria aqui e tal. Só que não tá dando retorno pra ele. Tem muita concorrência aqui na região. E eu não tô dizendo que esse negócio não funciona. Tem muito lugar que tem pizzaria funcionando. Mas pra você não funcionou, né? Não. Não tá dando resultado hoje. Não. Você mesmo foi que analisou comigo lá. É, não. A gente pediu pra sair porque não tava fazendo sentido. Na verdade, ele chegou num ponto agora que ele já tava pagando pra trabalhar. E aí não faz mais sentido nenhum. E não é o 80-20 da loja dele. Era uma coisa pra ter de diferencial. Então hoje, nesse momento, não faz mais sentido. Porém, por exemplo, o hort dele aqui, se eu não me engano, tá representando 17% da venda da loja. Aqui, esse hort de fruta aqui, do jeito que ele fez aqui, hoje representa... Inclusive, eu pedi pra você fazer essas coisas aqui e levar pras outras lojas, tá? Sim. Esse expositor pra ter o preço aéreo, né? Uma coisa que a gente deu sentir falta lá nas outras lojas. Aqui, ó. O hort dele hoje representa 17% da venda da loja. E o açougue dele hoje, que já tá desmontado, né? Mas tava muito bonito na hora que eu cheguei aqui, representa 30% da venda da loja. Então, só os perecíveis dele aqui, contando tudo, representa hoje, se eu não me engano, 60% da venda da loja. 40% da mercearia. É isso mesmo. E aí, esse é o trabalho que a gente vai fazer, entendeu? É um mercado de 430 metros quadrados. Tudo bonito, tudo novinho. Top. Laticínio, por exemplo, é um setor que ele precisa desenvolver. E aí, deixa eu andar nos corredores pra vocês verem. Já tá. Um pouquinho de como é que tá. E depois eu vou falar com vocês. Ó, isso aqui é top. Olha só, seguiu o meu conselho. E botou cross aqui, ó, de Kit Kat a R$4,99. Aluno, obediente, é outra coisa. Tá? Tem várias cross aqui, depois eu vou gravar. Mas uma das coisas que eu falei com ele, que é o ponto cego dele, é que ele precisa vender mais mercearia, e a mercearia é muito sobre venda por impulso. E eu pedi pra ele botar uma fita em cada ponto aqui que ele tem. Então, por exemplo, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito módulos. Então, eu pedi pra ele botar oito fita cross desse lado, oito fita cross do outro, pra exatamente tentar gerar mais vendas aqui pra esses setores dele. Olha aqui, o setor de limpeza, um pouquinho do setor de limpeza dele. Um extrato, tem corda de varal. Pô, aqui tá muito melhor que nas outras, hein? Sim, bem melhor. Bem melhor, cara. Por que será, hein? É porque você fica aqui, né? Eu já falei, você fica na loja. E é incrível, a loja que o empresário normalmente fica, tende a ser a melhor loja que ele tá. Tá vendo? Tem destaque de preço, coisas que eu senti falta nas outras. Mas vai dar certo, a gente vai fazer a tua equipe funcionar. A gente fez uma reunião lá de compromisso. Vocês estavam no Instagram, eu pedi pra vocês verem no Instagram. Quem tava no Instagram viu lá a reunião que a gente fez de compromisso com o colaborador. Então, assim, o pessoal tá motivado, vai fazer as coisas acontecerem. E vocês vão poder ver aí um pouquinho de como vai funcionar tudo. Aqui, ó. Área de... Parte de biscoitos, bolachos. Arrumado do jeito certo, separado por categoria. Coisa que as empresas normalmente não gostam. Gostam de separar por marca. E assim vende mais para o cliente, ó. Cross de biscoito, tá vendo? Porra, quando vocês querem, você faz, né? Sim. Biscoito com suco, com chocolate. Com suco em pó. Então, coisas que você pode fazer aqui que dão bastante resultado, né? Biscoito com chocotone aqui como cross. Então, isso tudo aqui, ó, funciona. Tá vendo? E se você olhar essa loja aqui, todos os corredores têm placa de... Destaque. Destaque de preços, né? Então, aqui, ó. Aqui já tem um pouco mais de cross. O que eles fizeram. Aqui também tem cross de tempero. Tá vendo? Ah, nossa, escorredor de macarrão. Alguém pensou em fazer, né? Nossa. Coisas boas aqui que funcionam. Funcionam bem, mas nem todo mundo aplica. Ele aplicou algumas. Mesmo assim, tem potencial de melhorar mais ainda o que ele já está fazendo. Aplicando aqui os setores. Mas eu estive olhando a sua loja. O layout segue mais ou menos a mesma ideia, né? Sim. A quantidade de espaço. Ele aqui também tem, ó. Além das ilhas. Ele já está fazendo. A gente já está em novembro, né? Novembro é tempo de vender panetone. Na verdade, você vende panetone ou panetone. Mas ele já começa a vender em novembro. Então, já tem ponto-eixo de panetone. Aonde tem que ficar os pontos-eixo de panetone? Em tudo quanto é lugar. Até no açougue tem que ter ponto-eixo de panetone. Tem aqui os produtos naturais. Que eles também fazem. A ideia de fazer saquinhos e deixar pronto para o cliente poder pegar. Já ajuda um pouco mais na venda. Cantinho do churrasco deles. E aqui o açougue, conforme a gente mostrou. E aqui um ponto extra de Itaipava. Que não está na promoção. Eles vão trabalhar aqui para ser o mais barato da cidade. Ó. Croce de salamitos no açougue. Aqui, ó. Na coluna do açougue. Croce de... Croce de... Salam italiano. Ó, salam italiano aqui, ó. Croce de farofa. E está faltando aqui o croce de sal de churrasco. Sal de churrasco também aqui. Aqui em cima. Que bota bem em cima, né? Acendedor. Acendedor. Tudo coisas que é agregar para churrasco. É isso. Então, o que vocês acharam? Não é uma loja que é para mexer muito. O layout dela está certo. O volume dela está certo. O que a gente vai fazer é desabilitar aquilo ali. E ali vai virar uma confeitaria. Ali vai virar uma confeitaria. E a gente vai fazer um trabalho, mas é um trabalho mais visando a marketing aqui. Aqui já tem placa externa, direito. Lá de fora, acho que também não, né? Tem. Tem. Que é para colocar coisa que nas outras lojas não tem. Então, se ele conseguir replicar o trabalho que é feito aqui. Se ele conseguir replicar ele, né? Replicar o trabalho que é feito aqui nas outras duas lojas dele. Ele provavelmente vai levar o negócio dele com mais um milhão de vendas, provavelmente. Então, é sobre isso aqui. É sobre fazer o certo, o bem feito. É uma loja que, para mim, é um bom padrão de loja para vocês poderem trabalhar. Ele tem potencial aqui de levar ela de R$2,790, que foi a conta que a gente fez da parte de... Fazendo a melhoria da mercearia, que a gente vai botar 12 produtos a mais de promoção todos os dias na mercearia. De todos os setores para fazer o cliente vir para o dia. Você vai ver que o resultado da mercearia dele vai subir. E, obviamente, o resultado da empresa como um todo vai acabar subindo. Você mostrou para eles o cantinho do café ali? Que aí tem uma garrafona de café no meio da loja. Não, vou mostrar o cantinho do café. O pessoal... Depois explica por que a gente faz isso. Vai lá, explica para eles. Pessoal, aqui na nossa loja... Hoje você virou apresentador também aqui da tua própria loja. Aqui na nossa loja a gente tem o cantinho do café. Tem uma plaquinha aqui, mas caiu, deve ter caído. A gente usa aqui estrategicamente para o cliente, mas mais ainda para o colaborador também. Por quê? Porque na medida que o colaborador vai tomando cafezinho durante o dia, ele vai ficando mais produtivo. Porque o café, ele libera um hormônio que faz você ficar mais energético. E aí o cara, ele fica mais ativo. Mais, né, Leandro? E aí ele produz muito mais na tua loja. Eu melhorei a performance da minha loja. Depois que eu coloquei cafezinho disponível. Mas você que paga no café, Lúbio? Sim. Eu pago... Eu recebo patrocínio das empresas. E também boto também no meu bolso. Quando precisa, quando acaba. É para o cliente e para o funcionário, né? Sim. Para a gente comer café. O café aqui, a gente coloca biscoito também. Está vazio. Cafezinho. E é o dia todo. É, a loja está fechada. É o dia inteiro. A loja está fechada. Acabou, né? É isso. Sacada top, hein? É isso. É... E aí, o que vocês acharam da loja? E aí, vamos lá. Como eu sempre faço em todas, todos esses vídeos que eu tenho feito, o que vocês acham que poderia melhorar aqui na loja? O Altran e eu também, estou doido para saber a sua opinião. Se você fosse dono dessa loja, o que você mexeria? Aonde você mexeria? O que você mexeria? E aí eu quero que você bote nos comentários. E diga, o que você faria de diferente para essa loja aumentar 100, 200, 300, 400, 500 mil reais a mais de venda? E, cara, a gente está doido para saber suas ideias. Então, não deixe de comentar aqui. É legal, porque uma vez que você faça isso, além de você estar ajudando o Altran, você também está desenvolvendo a sua capacidade de analisar a loja, o que vai fazer com que a sua loja, você acaba enxergando problemas na sua própria loja, melhorando a sua própria loja. Então, se você não fez isso, comenta e não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e também de me seguir para você receber notificações todos os dias, toda vez que eu fizer vídeo aqui no YouTube. Então, vamos juntos, vamos para cima e até a próxima. Valeu, abraço, tchau, tchau! E aí 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 E aí